Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal Geek Games 2.1.10 E no vídeo de hoje estou trazendo um novo jogo chamado Reventure E basicamente esse jogo, olha eu acho que vocês nem acreditaram no título Mas esse jogo tem 100 finais E bom pessoal, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos E agora bora pra nossa aventura E bom pessoal, já estamos começando aqui O mundo já está carregando o nosso jogo E é uma história bem bacana Então ano 1, dia 1 Tudo começou como um dia super normal na vida de Tim Tim é o nosso personagem principal Que é basicamente isso E mano, quando vocês podem perceber É um jogo bem pixelado, né mano Porque olha a cara dele, tipo Ele não tem olho, parece que ele nem tem olho Mas enfim Bom dia Tim, o rei está esperando por você lá dentro Ok Então bora conversar aqui com o rei Opa, esse cara quer falar alguma coisa Senhor das trevas levou a princesa para sua fortaleza ao leste Pega a espada lendária ao oeste e cumpra seu destino Tim Agora vamos falar com o rei, né Por favor Tim, corra e traga minha filha de volta Tome este item para protegê-lo em sua jornada Ok, e bom, bora explorar o cenário aqui Antes de eu pegar aquele baú ali E mano, parece que tem Nossa, tem uma passagem secreta aqui O que será que é isso aqui, mano? Pera aí Ai, minha cabeça Ai Abre Ai Quase que eu consegui abrir Pula Nossa, que é o topo do castelo Meu Deus, que fera E mano, olha aquilo ali Tem uma chaminé ali Oxi Será que dá para pular em cima daquela chaminé? Nossa, que da hora Deve dar para pular Pera aí, vou tentar pular Eita Pessoal, eu acho que é um dos sinais Tim pulou na chaminé Pronto para compartilhar o espírito de Natal É cópias de Reventura E todos adoraram o jogo Deixaram uma análise 11 barra 10 É um dos sinais Bem legal isso, né pessoal? E ganhamos uma foto na galeria da aventura Da hora E bom, bora continuar aqui, né? O nosso jogo E dois meses depois Meu Deus do céu, pessoal Olha isso aqui Eu estou com uma roupa de Papai Noel Com uma barba Que que é isso? É... Depois de receber análises Extremamente positivas E tudo sobre o seu jogo É... Tim estava cheio de motivação E pronto para uma nova jornada E uma análise aqui Eu ganhei uma roupa de Papai Noel Como assim? Ok, bora pegar agora aquele baú Lá as falas Aparentemente não mudaram Bora ver o que tem dentro desse baú Nossa Você agora possui o escudo do herói Nossa Eu virei um herói Que fera Meu Deus do céu Que da hora Ok Então bora ir mais para lá Deixa eu... Será que dá para pular? Nossa Estou em cima da minha casa Como assim? Meu Deus Nossa Já tem um monstro ali, né mano? E bora passar desse bicho aí Que isso aí deve ser perigoso, hein? Ok Bora subir aqui E... Nossa Olha a espada ali, mano Caverna da Lenda É perigoso ir sozinho Esse... É um velhinho, né? Espada da Lenda Leve como vento Nas mãos de um herói digno Deixe o peso da justiça Cair sobre as forças do mal Nossa Eu peguei a espada da Lenda Mano É muito da hora Mano O que que tem aqui para baixo? Não Nossa Nossa Tem uma passagem secreta Que que fera Eu pensei que eu ia ficar preso aqui Nossa Tem mais um baú aqui Ih, né? Esse baú tem Agora uma pá Tá Agora eu possuo Eu possuo uma pá Tá O que que eu posso fazer? Nossa Dá para cavar ali Que fera Ok Bora vir para cá Então Agora eu posso derrotar Esse bicho aqui Meu Deus do céu Minha espada é muito forte Que isso Nossa Eu pulei a janela Da minha casa Como assim, mano? Ok Bora Bora ir lá então Ih, mano Eu acho Que o rei vai me falar alguma coisa Não Continua a mesma coisa Tá Será que tem essa porta aqui? Oh Vejo que você está carregando Aquela espada lendária Vou abaixar a ponte Meu Deus do céu Tá louco Que tanto de monstro As colheitas Foram completamente destruídas Pelo dragão Graças a Deus Nossos estoques de comida São armazenados com segurança No subsolo É uma boa ideia mesmo Ok Nossa Tem uma Tem uma base Base da montanha Mas, mano Eu não consigo Nossa Tem outra passagem Meu Deus Tem um monstro aqui Meu Deus E, mano Tem mais um baú E pelo que eu estou percebendo Quanto mais itens eu pego Mais lento eu fico, mano Ok Agora você possui o gancho Tá O que eu posso fazer com o gancho, né, mano? Ok Vem pra cá É Aparentemente o gancho está sendo útil E tem mais um baú ali Então bora pegar esse baú aqui, né, mano? Ih Tá louco Dentro desse baú tem uma bomba O que aconteceu? Com todo esse equipamento O Tim estava pronto para qualquer desafio Ou pensava É Que estava Até que suas pernas finalmente enfraquecessem Sobre enorme empresa Suas últimas palavras foram Eu não me arrependo de nada Meu Deus do céu Eu morri, mano Ah Então não pode pegar muitos itens Se não eu morro Nossa Muito da hora isso, hein Eita Apertei aqui sem querer Bom, pessoal Bora Bora clicar aqui em continuar E, mano É Seis meses depois E parece que eu voltei ao normal, né, mano? Vamos ver o que aconteceu Após meses de cuidados médicos Pagos com a venda de todos os itens Tim estava pronto novamente para a aventura Nossa, mano Eu tô todo enfaixado Meu Deus Mano, olha isso aqui Eu tô todo enfaixado Meu Deus Eu acho que eu Mano, eu devo ter quebrado tudo Ok, então bora lá pegar a espada de novo E, mano, será que muda alguma coisa Se eu pegar a espada Antes de eu pegar o escudo? Vamos ver Vai que acontece o meu final, né? E, mano, o que será que acontece Se eu pular dessa montanha? Será que acontece o meu final? Vamos ver Ah, tá Ele tá falando É perigoso sozinho Peguei a espada Mas dessa vez Eu não vou pegar aquela pá Porque eu vi E a pá não vai ser muito útil Pra nada, não Ok, bora pular E eu acho que eu vou morrer Quer ver? Ah, não aconteceu nada, tá? Então bora matar esse bicho aqui Eu nem me lembro Se eu já tentei pular essa montanha Mas eu acho que não Ok, então bora lá pegar o escudo E já bora matar aqueles monstros lá, né, mano? Bora pegar o escudo Tadam! Tadam! Escudo do herói Nossa, espada da lenda Escudo do herói Mano, eu sou um verdadeiro ninja Toma essa! Tá louco? Eu acabei com tudo de uma vez Como assim? E dessa vez eu só vou pegar o gancho agora Não, eu vou pegar a bomba E eu também vou pegar o gancho Eu não peguei a pá Porque eu acho que a pá não vai ser útil pra nada, né, mano? Porque a pá não sai pra nada, basicamente, né, mano? É, eu acho que eu preciso subir Aí, eu subi Ok A pá, eu acho que ela serviria pra quebrar isso aqui Mas eu também consegui quebrar com a minha espada Então bora pegar essa bomba aqui, né, mano? Bora pegar a bomba e bora ver o que que tem pra cá Eita Meu Deus, eu tô muito pesado Nossa, olha essa pedra aqui, mano Que isso? Meu Deus, agora tem uma bomba ali Socorro! Nossa Quase que eu explodi com a bomba Meu Deus do céu Ok? Nossa Bora ver o que tem pra cá, né, mano? Bora ver, bora ver Nossa, aqui é tipo É tipo esgoto aqui, né, mano? Será que dá pra subir lá pra cima? Eita! Ah, tem uma placa aqui, ó Um poder sem limites está selado no topo desse templo Longe do alcance do senhor das trevas Ahn, tá Eu quero pegar esse prêmio É, eu acho que não vai dar pra eu pegar o prêmio não Seis horas e meia depois Aqui, né, mano? E será que eu vou conseguir esse poder aí que tá falando, mano? Tomara que sim, né? Deve ser por aqui Meu Deus Ah, mano, eu já tô até vendo O que que tá escrito aqui? Apenas uma sinalização nessa câmera está errada Tá, então eu vou apertar essa alavanca Aperta Meu Deus, como é que eu aperto essa alavanca, mano? Eu quero apertar a alavanca Aí, apertei Ok Abaixou uma placa Ok, vamos ver o que tá escrito Essa não era a alavanca certa Ué, mãe, mas então era o... Oxi, como assim? Pera O baú à esquerda contém algo perversivo da direita com o senhor das trevas Pá, eu vou apertar esse daqui Ah! Mano, eu fui esmagado pelo baú As pedras até o influencior tinha puxar a alavanca errada Transformando seu corpo em um tapete perfeitamente reto Meu Deus do céu, mano Eu virei... Mano, já era pra mim, mano Eu virei uma gelatina, mano Eu fui esmagado por um baú Uma pedra gigantesca E, bom, pessoal Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se esse vídeo tiver pelo menos uns 3 likes Eu já gravo a parte 2 do Reaventure Eu vou ficando por aqui Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!